Olá, o meu nome é Afonso. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais devem conservar com máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandantes das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que invitariam e criariam divisões entre os portugueses, o que já há de evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer ocorrer mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico profissional da classe média, esperando a sua ocorrência dos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária.